Opa! Fala Guerreiros! Fazer uma visita aqui no Canil do Monte Soares Levar meus amigos aqui pra conhecer Cachorro grande mesmo Criação de mastife lá do amigo Jorgin Vamos ver se ele vai atender a gente lá Que ele falou pra gente Pra eu chegar lá antes de anoitecer Só que mandei mensagem no whatsapp que ele não respondeu Acho que eu vou pular o muro lá e invadir a casa dele Vamos ver se o cachorro dele tão bom de guarda mesmo Sabe que a gente é maluco A gente sai invadindo aqui não tem essa Tamo junto galera, vamo lá Acompanha aí Chegando já afunda o metralho do dedo no like Que aqui é militar e buqueno Vamo que vamo galera Tamo junto e partiu Monte Soares Então galera chegamos aqui Acredito que seja aqui a casa dele Caminhão de lixo quase matou a gente aqui atropelado Vamos ver se ele vai atender a gente aqui Vou ver se eu pulo o muro aqui Vê se ele vai aparecer ali, vou gritar Bater no portão aqui, sei lá Ai já ia gravar pulando o muro aqui não quero nem saber irmão Quase caminhão de lixo atropelou a gente aqui Que isso Olha só É um avatar Cá meu irmão Que isso irmão Morde não Morde não Morde não Não cheira ai não Pode morder qualquer parte aqui não Que isso irmão Caraca que linda Galera Galera que isso Cachorro dá pra dar uma olhada hein Ai Seja que Deus quiser Ai tomei uma rabada A rabada é um rap da raia Galera está aqui com o Joajim Canil de Monte Soares Vamos juntos Vou botar a descrição do link dele ai no canal ai pra Galera já migrar lá pro canal dele Cachorra pisa que nem bailarina meu irmão Na pontinha do pé tem 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 Já coroana já né É escarpé Ela ta com oito anos já Participação especial do monstro Vem comigo Ih Escarpé ali Sabe que Os cachorros tem Todos tem a minha genética Caralho cheguei na casa do Joajim aqui nada a ver Escarpé ali na casa dele aqui Cara é bravo Propionato com Tomando ragni O segredo Ele injeta meu sangue nos cachorros Olha o tamanho Isso é bruto Quantos dias você embalhar fala Isso aqui é raine que porra Olha o molequinha genética Ah molequinha Dá um tchau ai mano Cadê o muque mané Cadê o muque Biel Ah Quer dar um rolé de cachorro Caralho que isso Alivanta ai nego Tu não é bravo Caralho meu Que isso A cerneira dela É uma linha mais alta de cerneira E mais fina Entendeu? Já mediu a cerneira desse cachorro cara? Ah A cerneira dela Ela tem de cerneira sete e meia Sete e meia de cerneira Caralho 76 de cerneira Meu cachorro é muito tranquilo né cara E de quilo não é uma coisa 76 quilos 77 76 irmão Que isso Pode passar a mão dela cara? Pode É um cachorro pra guarda É ou não? Companhia Companhia Tem que pular com um bicho desse É De bom que o cachorro aceita qualquer pessoa também assim Se tiver contigo né cara Só olha O pessoal desiste de ir por lá Só olha É isso ai O mastife Ó molecão Os filhos do Jorginho tudo bonito mano Caraca mano Vou alugar um carnaval e falar que sou pai Eu ia querendo a mãe mano É moleque Moleque bonitão mano Cara muito grande galera Que isso Segura ai Segura ai Segura ai Que isso Cachorra corre Cachorra corre Pode ficar junto não eles É melhor não né Melhor não testar o sistema né jogador Que isso irmão Que isso irmão Tem que dar um grito aqui Pode ficar mas ela Ela vai Vai atrapalhar o brilho dele assim Ai legal Segura ai legal Vai pular Vai pular Vai pular no colo o escarpele não ai legal Qualquer coisa eu dou um sonho vai Ei mano Ei Super 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 Que isso irmão Vem cá meu Esse é aquele que eu falei irmão Que eu gostei que ele mandou a foto Não não Cinza Bonito pra caraca mano Marcando vitória Grossão É bodybuilder mano Isso aqui é dog pra bodybuilder É É Vem cá meu Ei mano Ei Ei Eu cruzei Eu cruzei ele agora com a Com a cadela A branca e cinza A branca e cinza A branca e cinza Caraca 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 Eu cruzei ele numa cinza e branca também Vários cadenas Mas na minha mesmo foi monstros Caraca 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 Eu vi uma grandona que tu cruzou cinza e branca absurda Como ele Com a filha do Argos Ei uma porrada de cadenas assim de Ei mano Parrou Bicho bruto demais mano Expressão de sinistra Deixa ele aproveitar o caso Ele tá sopa Agora vai comer Como é que o nome dele? Big Bluesilla Mas você chama de quê? Você não chama seu nome de quê? Big Buzila. É que nem parabéns. É big, é big, é big. Esse filho da puta é muito escroto. Eu não aguento nada. Olha o boi comendo um capim, velho. Zila. O cachorro vai quebrar o vaso de planta, mano. O cachorro é literalmente curto e grosso, né, mano? O bicho é bem completo, né, cara? Tem traseira maneira, né? Peitoral, cabeça. Vem lá. Vem, moleque. Vem, moleque. Vem, moleque. Vem, moleque. Vem, moleque. O bicho é bruxo demais, meu. Acabei de conhecer o bócio, cara. Esse aqui tem o mais importante. Temperamento. Vem, moleque. Vai, vai, vai. Vem, moleque. Vem já na minha cara, não, velho. Até sem barba, mano, porra. Caraca, velho. é bruto demais a grossura do cachorro de longe dá pra ver o cachorro é grosso rapaziada conhecemos os cachorros agora o que vocês acharam? o temperamento? é tranquilo tranquilo, mais ou menos só não é mais bravo que o homem cachorro é temperamento tranquilaço tranquilo, bem tranquilo isso aí que a gente procura bastante família aqui, conheceu criança que não pulou é isso aí que isso irmão, aqui o sistema é bruto esse cachorro me faz, tu não falou que é brabão? que isso que isso irmão, quero ver vai lá legal, levanta lá reparou que ele passou, cheirou geral ele nem veio em por que será? respeito né respeito né aquele maluco ali não dá não tem um de cabelo branco que dá o outro já não sei essas fêmeas aí são maiores que machos não irmão, pelo amor de Deus eu tenho machos que é maior do que elas os machos que eu dou aqui são jovens eles são maiores que isso a cara dessa aqui tá doido hein isso aqui é meio mentonha vai cheirar 100% que isso irmão vai negão porra meu irmão é disso que eu quero irmão pra minha vida cachorro com essa cernelha aí quero um monstro com essa cernelha aí Jorginho porra galera cara o cachorro tem 76 de cernelha eu acho essa cadela aqui ela é muito grossa tem acho que 80 e poucos quilos eu assim eu duvidei muito mas assim vendo pessoalmente o cachorro é surreal surreal mesmo parece que é um que é um bicho um bicho selvagem mesmo um leão sei lá altura fazer um desafio aí cara quem vai levantar o cachorro galera da maromba ele tá peidando ele não quer levantar não porque porra um astife desse em cada braço eu faço um supino absurdo né cara tem muito osso também né Jorginho isso é bom pra caramba pra trabalhar né meu filho é um poste é um poste é um poste caraca meu irmão que isso o tamanho da garrafa da Heine que na bunda da cachorra se a cachorra não se mexer dá pra fazer um mesão aqui olha isso aqui muito completa né qual o nome dela que é dali a alfa isso daqui é Kira oi enfim tem aqui não só cartão tem com sua mãe lá que isso Jorginho muito grande mesmo assim por vídeo não dá pra ter noção né cara não dá pra ter noção parece que é pequenininho cara o cachorro pega três pessoas ali três pessoas do lado aqui uma, duas, três dá pra ver levanta ela aí bota ela assim assim cara em pé em pé levanta filho tu não é brabo olha o tamanho do cachorro cara vem 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 vem